A Páscoa está chegando, né? Que tal aí, né? Uma oportunidade pra você fazer uma grana extra ou até mesmo... Você sempre gostou de trabalhar com doces, mas nunca pensou em levar isso a sério como uma profissão? Também pode se tornar. A gente vai saber agora muitas dicas aqui no estúdio com a confeiteira Ana Paula de Andrade. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua presença. Obrigada, bom dia. Obrigada pela sua presença. Adorei. Obrigada mesmo. Vamos falar hoje um pouquinho sobre doces agora pra essa Páscoa? Vamos sim. Bora lá? Queria começar entendendo sobre o mercado, né? É um ramo difícil? Não é? Tem espaço? Conta um pouquinho pra gente, Ana. Então, a Páscoa tá aí pra gente ganhar dinheiro mesmo. É uma das melhores épocas que tem pra gente ganhar dinheiro, faturar. Até pra quem não tá, né? Quem não mexe diretamente com doces, com essas coisas, é uma oportunidade também. Você consegue fazer pra seu filho, vender na escola, né? Tem muitas oportunidades. Trabalhar realmente com chocolate exige um pouco de habilidade, né? Com chocolate nobre. Mas também tem a opção do chocolate que não é nobre, que também hoje em dia tem marcas muito boas, com qualidade. Não tem mais aquele gosto de hidrogenado que tinha antigamente. Então, a gente consegue também trabalhar com chocolate sem ser nobre e conseguir vender e ganhar um dinheirinho. Aproveitando que você falou, vamos explicar a diferença. Eu particularmente não sei o que seria um chocolate nobre e um chocolate que não é nobre. Certo. Um chocolate nobre é composto realmente pelo cacau, certo? O chocolate não nobre, que quando você compra a barra, tá lá dizendo fracionado, é um chocolate que ele não é totalmente cacau, né? Ele vai gordura, hidrogenada e outros componentes que não deixam ele realmente com sabor do chocolate que a gente conhece. Ok. Explicado então, né? Sobre o chocolate nobre e o chocolate que não é nobre. Você falou aí que lidar com chocolate realmente precisa, né? De um certo estudo, de preparação. Precisa mesmo disso? Sim, sim. Com chocolate nobre, a gente precisa temperar esse chocolate. Então, a gente vai comprar a barra de chocolate e vai fazer essa temperagem, né? Que é o resfriamento do chocolate. O chocolate, ele precisa atingir um grau, certo? Quando a gente vai derreter e depois a gente precisa reverter esse processo, que na realidade é chegar a uma temperatura menor, certo? Então, exige realmente um trabalho maior, uma bancada de granito para fazer esse tipo desse processo. Então, realmente vai levar um pouco de tempo. Não é tão difícil quando você vai tentar várias vezes, você vai conseguir, mas no começo é um pouquinho mais complicado. Ok. Falando sobre o chocolate, sobre a temperagem, também tem que ter o peso certo quando a gente fala de produtos de vendas. Acho que isso também é importante, né? Super importante, né? Porque a gente precisa ver realmente em cada ingrediente o quanto a gente gastou, o quanto a gente está usando, para a gente ver realmente o que a gente vai ganhar, né? Quem for vender, né? Precisa fazer essa listinha com todos os produtos que vai ser utilizado, caixas, brigadeiro, todos os insumos, para depois a gente fazer o cálculo final, né? E ver quanto é que a gente vai vender aquele produto, porque a gente também não pode só ter prejuízo. Prejuízo. Comprou por R$20,00, vai vender, gastou R$20,00, vai vender por R$40,00. Então, não é bem assim. Você não está ganhando nada. Olha, tá vendo? Precisa realmente fazer esse cálculo. Até isso, você precisa ficar muito bem atento, que é o que você vai gastar em cada produto que você vai fazer. O legal, Ana, é que você dá cursos, né? É, a gente tem, eu tenho uma loja, um ateliê, né? A gente administra cursos de bolo, de muitas coisas gostosas. Muito bem. E aí, a gente já que a gente está aqui falando sobre Páscoa, a Ana trouxe para a gente o ovo, né? Sim, sim. O ovo é o grande, né? O ovo gourmet virou grande sensação, né? Porque geralmente na mercados, todos esses são ovos que as cascas são secas, né? Geralmente vem um bombonzinho ali dentro, não. O ovo gourmet veio para realmente agradar todo mundo, porque além de você comer a casca, você vai comer toda a delícia que tem dentro, né? Vai comer brigadeiro. Brigadeiro molinho, né? Ele é todo comível, né? É todo comível, é exatamente, todo comível. Nada fica. E aí você trouxe um para montar aqui. Foi, a gente trouxe um para exemplificar. É super fácil, né? Montar o ovo é tranquilo. Primeiro você vai ter que fazer a casca, certo? Depois que ter feita, é super tranquilo, qualquer pessoa. Você consegue até fazer para os seus filhos em casa, montar e arrumar aqui, ó, um monte de balinha. E ela trouxe logo, acho que tudo que criança gosta. Isso, justamente por isso, porque ovo é chocolate mesmo, muito chocolate. Para essa casquinha aqui desse ovo, você usou chocolate nobre? Isso, a gente usou chocolate nobre, né? A gente lá trabalha com chocolate nobre. Sim. Certo? A gente fez uma casquinha aqui de 250 gramas, a casquinha alta. Ah, olha, tá vendo até o peso, né? Certíssimo. Isso, tem que pesar. Porque todas as forminhas que você compra, ela já vai dizendo quanto é cada casca que vai ser. Ok. Certo? Aqui a gente tem na manga um brigadeiro, né? Um brigadeiro molinho, né? Num ponto a menos de um brigadeiro de enrolar. Isso aqui é um ponto de enrolar e isso aqui é um ponto a menos. Ah, então tem pontos também diferentes. Também, tem diferentes, né? Eu tô adorando. A gente não consegue enrolar esse brigadeiro aqui, porque ele é bem molinho. Bem molinho. Pra você comer de colher. Isso. Aquele ali não. Aquele a gente consegue enrolar. Ok. Então você vai pegar sua casca, vai fazer um brigadeiro molinho, né? Que tem que ter molinho e você vai rechear. Não tem segredo nenhum. Vamos mostrar ali, ó. Vou tentar mostrar aqui pra câmera dois. Isso, ó. E aí você vai rechear realmente. Vai recheando. Sem pena. Fica feliz. Fica feliz. Não tem pena mesmo não, né? Esse ovo aqui de 200 gramas, 250 gramas a casca, ele chega a pesar com a decoração, com o recheio no final, a 400 a 450 gramas. É muito. Mas meio quilo. É muito. Só de recheio, você tem uma noção de quanto de recheio está aí? Só de recheio a gente coloca uns 250 gramas de recheio. E é que esse aqui, assim, é só realmente o brigadeiro, né? Esse aqui tem brigadeiro, frutas vermelhas dentro e aí você consegue, além de colocar só o brigadeiro, colocar coisas dentro. Colocar coisas dentro também, se você quiser. A gente vai passar uma espátula aqui só pra deixar bonitinho. Certo. Só pra dar um charmezinho. Olha o cuidado, né, gente? Eu acho muito lindo isso. Até nessa caixa de deixar ele bem lisinho, né? É. Completamente recheado, viu? Bem recheado. E aí você tem a opção de colocar os confeitos, né? Que criançada adora confeito. Então, fique à vontade, coloque muito confeito. Só se joga e vai aí fazendo a decoração. É, acho que tá legal também chamar a própria criança, né? Sim, sim. Pra fazer a decoração. A gente tem alguns kits justamente que é isso, que vai a casquinha, o brigadeiro e todos os guloseimas, porque aí ele realmente monta. E aí eles vão montando. Isso. Diverte, né? Que tá em casa ainda. Eles vão ficar muito felizes, viu? Com isso. Aqui tem os brigadeirinhos que a gente vai colocar também. Sim. E aí vai montando de acordo, né? Isso, de acordo com o que você tiver, que você comprar, fica muito à vontade. Pra essa Páscoa, você tá apostando no que, Ana? Lá no seu ateliê? Ó, ovos sempre, sempre são... É o carro-chefe? É o carro-chefe. É o carro-chefe. Todo mundo gosta, por mais que tem bolos também, né? Sim. Bolo de cenoura, bolo de chocolate. Mas no final, todo mundo realmente quer um ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa. Nem que seja um pequenininho, mas quer um ovo de Páscoa. Mas o que eu acho? Eu acho que a gente acaba também até se realizando. Por quê? Ovo de Páscoa, é, Gip, eu particularmente soube quando eu era criança. É, pra ter uma vez que você fica adolescente, você pode passar a esquecer. Mas assim, o preço também do supermercado, ele foi aumentando, ele foi crescendo. É. Né? E aí, em contrapartida, surgiram os ovos gourmetes que oferecem, como você bem falou. Assim, não é só a casca, né? Tem todo o recheio, tem o sabor que você quer, que você gosta. Então, isso acabou também conquistando, né? Porque, assim, a média do preço do ovo do supermercado, ela tá muito alta comparado a uma média de um ovo desse. Sim. Entendeu? Você vai comprar só a casca, né? E não vem nada dentro. Às vezes vem um bombonzinho, alguma coisa. Esse não. Esse aqui você não vai comer, vai passar vários dias comendo, se deliciando realmente. Pois é. É muito mais prazeroso. Muito mais prazeroso. Muito mais prazeroso, com certeza. E aí, além, você trouxe aqui, esse daqui é qual sabor que seria? Esse aqui, o recheio é de leitininho com frutas vermelhas. Então, a gente faz com geléia de frutas vermelhas. Então, você ainda colocou aí as frutas vermelhas. Esse daqui é só de brigadeiro, né? Isso é bem chocolatudo. Tem outro aí, sabor que o pessoal gosta muito lá no ateliê, que pede muito? Nenhum com Nutella. Nenhum com Nutella. Nenhum com Nutella. Todo mundo fala isso, gente. Cheio de Nutella. Tem óleo também. Óleo. Tem ferreiro rocha. Tem muito sabor. Porque, assim, você faz a... É uma infinidade. Você faz a casca e aí você consegue colocar um pouco de brigadeiro e rechear. Sim. Com algum que você quer brownie também, sai bastante. E ainda colocar toda a decoração. O pessoal consegue escolher também até a casca? Ah, eu quero a casca branca, eu quero a casca chocolate. Sim. Tem a opção de você escolher a casca, né? Casca branca, casca com óleo também. A casca tradicional é chocolate ao leite, chocolate meio amargo. E a opção dos sabores também. Ou seja, você pode personalizar o ovo completamente do jeito que você quiser. Desde a casca. Da sua, do seu melhor desejo. Terminamos? Terminamos. Olha só, gente. Super simples. Simples, muito rápido, prático. Dá pra você fazer aí na sua casa. Dá pra você ganhar, né? Um dinheirinho extra. Ai, Mara, eu tô querendo. Já tava pensando há um tempo em apostar na confeitaria como a minha profissão. Também dá. E aí, né? Claro, a gente super indica aqui os cursos da Ana pra ela te ajudar muito nesse ramo, né, Ana? Isso. Vou deixar meu Instagram aqui, tá? Por favor. Mãe da Bia Brigadeiria. Eu sou Ana Paula, mas o Instagram Mãe da Bia. Muito, uma curiosidade. Por que você começou com a confeitaria? Então, eu não tenho nada a ver, né? Professora de história. Sim. Nada a ver, totalmente fora. Mas aí a confeitaria entrou justamente com isso. Eu tenho uma filha, né? Sim, a Bia. Por isso que é Mãe da Bia. Isso. E aí eu comecei a fazer algumas coisas pra ela. Comecei a fazer uns bolinhos, umas coisas. E ali eu vi uma oportunidade. Sim. Entendeu? Então, deixei tudo do outro lado. Vai fazer cinco anos que eu tô na área. Hoje eu tenho meu ateliê. Nossa. E assim, eu vivo só realmente disso. Foi uma mudada. Foi uma mudada totalmente. Eu consegui me encontrar realmente na confeitaria. Na confeitaria. E olha só, começou como algo despretensioso. Sim, sim. A filha da Ana pra Bia e de repente tomou proporções maiores. As pessoas que foram gostando foram falando que delícia. E ela, peraí, vou fazer disso. Isso. Então, meu novo negócio. Quem sabe, né? Essa daqui, a história da Ana, seja uma inspiração aí pra você. Se você já tá querendo há um tempo fazer uma mudança. E aí, então, você pode pensar na confeitaria. Contatos, redes sociais, por favor, mais uma vez. Fique à vontade. Então, vamos lá. É Mãe da Bia Brigadeiria, certo? É o Instagram. A gente só trabalha com o Instagram, tá? Lá tem todas as informações do meu perfil. A gente vai trabalhar com bolos personalizados também. Concursos também, certo? Então, lá tem o WhatsApp mesmo. O link tá no perfil da página. Só clica lá e falar com a gente. Muito bem. Obrigada, Ana. Obrigada a você pelo convite. Parabéns pelo trabalho lindo. Belíssimo mesmo. Obrigada a vocês. Obrigada, viu? E olha só, muito obrigada também a você que ficou aqui. ligadinho com a gente, juntinho. Muito obrigada mesmo. Amanhã estaremos de volta. Grande beijo. Tchau, tchau. Oral Unique. Cada sorriso é único. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto